Bactéria vai estar aqui com a gente. Você tem noção da quantidade de bactérias que tem em cada canto da casa? Vamos te falar de umas coisas absurdas. O bom que a gente aprende é a gente já evita ter aquilo no caminho. Eu adoro limpeza, essas coisas de faxina, então eu vou adorar. Eu também, pra gente deixar tudo limpinho, né? Hoje você trouxe uma mousse tão prática, né Vivi? Olha quantos ingredientes, quase nada. Dá pra fazer junto com a gente. E o legal dessa receita é que você pode cobrir bolo, rechear, é prática, ela dura bastante tempo e você pode mudar o sabor. Aqui você vai deixar sabor leite em pó mesmo, né? É, mas eu trouxe uma goiabada pra gente experimentar com a goiabada. Também pode fazer, que é bom, mãe. Mas aí eu coloco o quê? Sempre um sabor em pasta? É, o legal é isso, pra não mudar muito a consistência e a textura da mousse. Você pode também misturar a fruta na própria mousse, mas daí tem que tomar cuidado com a gelatina. Vamos notar os ingredientes? Olha, a gente vai usar nessa receita uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Duas xícaras de chá de leite em pó. Duas xícaras de chá de creme de leite pra chantilly, batida em ponta de chantilly, né? Isso. E o envelope gelatina em pó, sem sabor e em color. Tudo isso. É isso, né? É legal, né? É muito fácil. Agora eu vou hidratar a gelatina conforme a embalagem mesmo, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Eu tenho que fazer com uma certa antecedência pra poder modelar? Olha, o legal assim, se você fizer pra rechear e cobrir, o legal é você, depois que ela tiver durinha, você colocar no saco. Pra ela ficar bem bonitinha. Você vai ver que ela vai ficar bem gostosa de trabalhar, né? É. Agora, logo que você fizer, antes de colocar na geladeira, você vai ver que ela tem uma textura gostosa também. Já é formizinha, né? Ela já fica firme, tá? Eu vou bater o chantilly aqui. Você já bateu então o pão de chantilly? É, esse aqui é um creme, né? Pra chantilly. Eu vou bater só pra mostrar pra vocês o pão. Se eu quiser usar creme de leite fresco, pode? Pode, pode. Pode sim. Tá bom. O legal é que você pode também aumentar um pouco a... É isso? É. Peguei a manha já. Pegou. Também, né? Tô aqui há tanto tempo, não tinha aprendido ainda esse negócio. Um ano de batedeira. Mas aqui a casa da gente é diferente. É, né? É isso. É, deve ser. Ó, agora a parte mais difícil. Misturando. Você junta tudo aí? Tudo aqui. Então bate o creme de leite pra chantilly? A chantilly. A chantilly. É. Deixei firme. Isso. Aí vou juntar a parte. O leite condensado. Você bate, põe tudo na batedeira? Não, eu só bato o chantilly. Depois eu misturo tudo na mão mesmo. Não tem que se preocupar nada. Esse leite em pó. O que é que eu devia estar chegando pra não? Pode, pode. Esse leite em pó é o integral ou pode ser o instantâneo? Eu prefiro o integral. Por quê? Porque ele tem menos cheirinho de queijo, sabe? E ele é mais forte, né? E ele é mais saboroso. E assim, por mais que a gente tenha várias marcas de leite em pó por aí, tem que escolher uma marca boa. Por quê? É. A diferença tá no cheiro e no sabor. Porque eu testei algumas marcas, bem simples mesmo. Qual que é o problema? Ela fica com cheiro de queijo. Você já percebeu? E não aquele cheirinho gostoso de leite em pó, né? De leite em pó. Então, toma cuidado. Escolha uma marca que você goste, mas que também seja boa, né? Principalmente se você vai vender, porque isso aí dá uma diferencinha. Pode por aí? Não, isso aí por último. É, falou pode. Eu falei, pode? Olha o cheiro de leite. Olha o cheiro de leite. Subiu. Ó, é só misturar aqui. Então, aqui a gente tem leite condensado, creme de leite e leite em pó. E leite em pó. Tem uma receita que eu faço também de mousse, que você pode trocar o chantilly, Kátia, por clara em neve, que é a tradicional mousse. Mas o que acontece? Você vai ter que comprar uma clara em neve, uma clara pasteurizada, né? Porque ela vai durar mais tempo, não vai ter tanto cheirinho de ovo. Então, assim, é do gosto. Se você preferir fazer com clara, são três claras. Tá, pasteurizadas. Isso, batidas em neve, tá? Tá bom. Aí, só que tem que lembrar que a durabilidade dela vai ser menor, né? É, bem menor. Misturei. A durabilidade com o chantilly é de quanto tem? Ó, vai durar uns seis dias na geladeira. Seis dias? Se ia aguentar, né? Porque eu como tudo antes. Ah, não, não. É se a gente resistir. Peraí, não. Não comer, né? Agora peguei. Então, seis dias mais ou menos. Quantas horas de geladeira, pode coisas muito servir? Não dá nada, menina. Vinte minutos. Acabou. Vinte minutos? É o tempo da gelatina fazer efeito. Dá uns vinte e cinco minutos. Que beleza. Você vai ver como é fácil. Rapidinho. É. Aqui já parece que já dá o ponto, né? É, já tá firmezinho, ó. Imagina com a ação da gelatina. Espera um pouquinho que a gente vai tirar a batedeira e a gente mistura o chantilly, tá? Tá bom. Volta rapidinho. Olha, vamos fazer hoje essa delícia de mousse de leite em pó. Daqui a pouquinho vamos falar sobre enxaqueca. Você sofre com enxaqueca? Aproveite e mande suas perguntas, mulheres, arroba, tvgazeta.com.br. Agora é a hora mais difícil. Juntar o chantilly. Juntar o chantilly batido na mousse. Que delícia, hein? Muito bom, né? Ó, um pouquinho, né? Um outro detalhe. É, só pra dar uma leveza. Porque uma vez que você põe gelatina, Kátia, vai aparecer, né? E é só pra não ficar com aquele gosto de gelatina mesmo, né? Porque se você coloca uma quantidade a menos de líquido pra quantidade de gelatina, ela fica muito dura. Aí não vai ficar com gosto, né? Tá. Então é só pra dar uma cremosidade, ó. Como ele fica já, uma textura legal. Com a cara boa, né? É, se deixar um pouquinho só na geladeira, já vai ficar bom pra você cobrir bolo, rechear, torta. É muito legal essa receita. Muito tudo alicioso. É gostoso. Só tomem cuidado também na hora de escolher esses cremes pra chantilly batido. Porque alguns já tem essência. Ah, tá. Então acaba a mistura. Então você vai ter que começar a corrigir a quantidade de leite em pó. Só pra dar mais sabor mesmo. Então eu tenho que comprar um neutro. Um neutro. O mais neutro que você achar no mercado. Tá bom. Tem várias marcas legais hoje que você pode usar. Agora pode usar a gelatidinha. Tá bem. Pode usar também com as folhas, tá? Se você preferir. Eu gosto de fazer com pó porque ela rende mais. E a folha é tão cara, gente. É caro. E assim, é mais fácil de mexer com a folha. Ah, eu acho também. Aqui você trouxe pra saborizar goiabada. Aquela bolacha maravilhosa. E cereja marasquina. E cereja. Aí você pode mudar o sabor que você quiser. Você pode pôr a de cappuccino que eu fiz montando com bolacha de biscoito de champanhe. Aquele tipo de champanhe. Com passada no café. Pra mim ficar bom, né? Aí você vai montando. Você pode colocar com chocolate, com trufa, com brigadeiro. Com maracujá. Com maracujá. Que é uma delícia. Com maracujá. Só põe a sementinha mesmo do maracujá. Aqui você tem o chocotone, que você cortou e recheou também com a mesma mousse. Com a mesma. Mas com ela, só com a base, né? Só com a base. Sem nada. E ali, eu trouxe um bolo de banana, então eu coloquei a mousse e umas bananinhas. Tá ruim, né? Tudo que você quiser colocar essa mousse vai ficar gostosa. Como que você vai montar a nossa? A nossa, você escolhe. Entendeu? Goiabada. Goiabada. Essa goiabada é especial. Eu sei. Ela sabe tudo. Gente, olha isso. É a goiabada, é cascão? É. Só que ela é salivada. Olha isso. Porque eu diluo ela, eu compro a goiabada normal, que ela vem mais durinha, né? Aí eu diluo com um pouquinho de cachaça. Você fala, ah, eu sei que você não gosta de beber, mas... Não, mas é eferno, gente. Sai o alto. Sai. Você dilui sempre com alguma coisa que dê mais sabor. Porque se você coloca água, ela vai ficar gostosa, vai ficar mole. Mas se você tiver um vinho, se você tiver um conhaque ou aquela essência de rum, fica outro sabor. Depois, eu vou te mandar por WhatsApp uma geleia, uma goiabada cremosa que eu comprei, que não tem muito açúcar. Ah, então é nós mesmos que vamos conversar daqui a pouquinho. Vou te passar por WhatsApp. Cheguei em casa, eu tiro a foto de uma... Ah, manda, 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 manda. Eu fiz uma Tota Romeo e Julieta outro dia e coloquei com aquela. E aí, às vezes, é legal, porque senão você fala assim, ah, a mousse já é doce, mas a goiabada é muito doce. Doce, é. E aquela é só açúcar da goiaba. Vou te passar pra você ver. É muito... Aquela vontade de perguntar qual é. Eu não lembro a marca, senão depois a gente vai te dizer. Eu tiro a foto quando eu chegar em casa e te mando. Tira, tira, tira. Aí eu posto também nas redes sociais, pra você poder saber qual é. E sabe o que é uma delícia também fazer torta de limão com essa base? Você põe como? Você põe o mesmo jeito que você tá fazendo aqui, e aí você põe um pouquinho de limão e rastas de limão. Aí... Quanto de suco de limão? Ó, pra essa quantidade, mais ou menos, você põe uns dois limões espremidos. Dois limões? Paiti, é. Você vai ver que delícia, Kátia. Muito bom, muito bom. Nem vai desenhar muito, porque... Ela tá cremosinha ainda, né? Só pra você ver. A gente põe aqui. Gente, que delícia, hein? E é tão fácil. Essas taças aqui, tá todo mundo me perguntando de onde é, depois eu vou falar o nome, tá? Porque elas são super bonitas, existem várias taças hoje. Essa aqui não é vidro, é de plástico. É descartável, né? É descartável. Tem vários tipos bonitinhos que você pode... Mas são caras? Não, não é tão caro. Quantos pagou cada um? Ó, o pacote sai 20. Com quantos? Com 15. Ah, gente? Não é caro, não. Não é caro. Com um pouquinho cada um. Não é caro. Ainda se você compra em uma quantidade maior, né? Joga aquele charme. É. Aquela conversa, aquele mero. Fala, nossa, eu tô aí sempre, vou comprar sempre com o senhor. Eu sempre dou isso, mas nunca vou. Você não vota? Eu voto. Se eu compro num lugar que me atende bem, eu vou sempre pro mesmo lugar. Não, isso é. Também se me atende mal, é pra nunca mais. Ah, é. Não é? Dá uma raiva aqui, pior que tem gente que não atende bem, não. Tem gente que não sabe atender, não. E o negócio não sai, né? Não saiu, tá bom. Agora, a tal da coberturinha ou do recheinho. Ó, vou fazer um de bolachinhas. A bolachinha você só partiu, né? Só bati. Você pode fazer com aquela de morango, as de chocolate. Tem vários sabores hoje. E é gostoso, viu? Você usar em receitas assim, até pra bolo, pra rechear bolo, essas bolachas ficam gostosas. Nossa, são muito boas, né? Eu já fiz até com recheio de petit gâteau, essa bolacha. Vai ficar bom? É? A gente fez uma vez o petit gâteau, ele fica doido. Fizemos, é. Aí você põe dentro da massa uma bolacha. Fica bom? Delícia. Porque ela assa, ela amolece, depois ela fica sequinha de novo. Nossa, que delícia. Tem aqueles, manteiga de amendoim, pasta de amendoim. Também fica gostoso. Pessoal igual a paçoquinha. Ai, paçoca é bom, né? Em tudo. Nossa, é ótimo. E uma de goiá do canso. E uma de goiá de padinha. Isso, uma boné. A validade, de quanto tempo você acha dessa mousse? Então, vai durar na geladeira, assim, uns 5 a 6 dias. 5, 6 dias? É, mas tem que cobrir bem, porque ela é danada pra pegar gosto de geladeira. É. Aqui você trouxe umas embalagens que vedam bastante também, né, Vivi? É. Isso aqui é legal, porque tanto serve como basezinha, ó. Isso aí é uma ótima dica. Ela serve de basezinha, então você vem na mesa assim, você acha que o potinho é desse jeito. Mas ela fica, ó. Ela é uma tampa. Uma tampinha. Pra quem quer vender, é uma ótima opção. Porque, ó, uma receita dessa vai dar pra você fazer todos esses aqui que eu fiz. Tudo isso aqui é uma receita só? Uma receita só. Menina, que textura boa! Não é? A gelatina, ela não fica muito forte. Muito bom. E assim, existem algumas receitas por aí, circulando na internet, que levam leite nessa mesma, quase essa mesma base que eu dei. Toma cuidado com a quantidade de leite, porque ela interfere, então você vai ter que mexer na quantidade de gelatina. Eu prefiro não colocar leite. Só com o chantilly já vai ser suficiente pra ter uma textura boa, sabe? Gente, vai ficar muito macia. Não fica? E não fica borrachuda, não? Nada. E pra quem gosta de decorar bolo... Nossa, muito bom! ...com um saco de confeitar, essa receita é ótima. Espera gelar um pouquinho, põe no saco, aí você consegue fazer os desenhos com o bico que você quiser. Se eu quiser colorir essa mousse, com corante dá certo? Dá. Você vai colorir primeiro o chantilly. Legal. Tá. Você mistura o corante no chantilly, deixa ele bem forte. Aquele gel é o que eu mais uso. Tá. É o que eu mais acho fácil, né? E rende mais. Não altera tanto a textura da chantilly. Tá. E aí depois você mistura na mousse. Você pode fazer com geleia, geleia também aquelas coloridas, né? Que vendem sem sabor, mas é colorida, que também fica legal. Aí você vai mudando o recheio, o que você quiser, o sabor. Ai, gente, é muito gostoso. Faz pra ganhar muito dinheiro. Experimenta essa de cappuccino e você vai gostar. É boa? É gostosa. Pegar de cappuccino. É gostosa. Que ela fica parecendo um pavê, sabe? Ai, gente, é muito gostosa essa mousse, viu? É boa essa aqui. E ó... Boa? Colocou, é garantia que vai vender. Pode postar. E não fica com um sabor forte de leite em pó, mas não fica com uma interferência do chantilly. Fica bem equilibradinha. Fica, fica legal. E também o segredinho é escolher o leite em pó certo, hein? É, de qualidade. E os cursos como estão? Estão indo super bem. Agora, outubro, tá cheio de encomendas pro Dia das Crianças, né? Muitos aniversários. Então, quem quiser saber todas as informações lá no Facebook, cozinha com a chefe Vivi Araújo. Cozinha com a chefe Vivi Araújo no Facebook. E eu preciso mandar beijo. Pra quem? Ó, tem uma gente pedindo pra você mandar beijo. Beijo. O Rafael, pro Tom, que é um perfeiteiro de mão cheia, que tá sempre assistindo a gente na cozinha dele. Um beijinho pra você, Tom e Rafael. Beijo, queridos. Até. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. Boa semana. Arrançou.